as pimentinhas aqui ó pimenta como se como elas estão bonitinhas aqui gente tem três tipos de couve uma couve manteiga escura né essa que também é uma couve manteiga comprada de semente só quer muda né que eu pus aqui o pé deu muda eu coloquei aqui essa aqui é um outro tipo de couve manteiga que ela tem um talo um pouco roxo e ela dá umas folhas enormes tem uns pés dela ali ó olha para você já estou colhendo aqui uma saladinha é só cuidar regar né colocar o adubo certinho que as plantas crescem e aqui já tem o muda também ó porque já as mudinhas para mim fazer outro canteirinho de de couve para não faltar com em casa espero que tenham gostado até o próximo vídeo tchau